De março a maio deste ano, a taxa de desemprego ficou abaixo de 10%. É o menor número de desempregados no país desde o trimestre encerrado em maio de 2015, segundo o IBGE. Os dados da pesquisa por amostra de domicílios contínua mostram uma recuperação do mercado de trabalho no Brasil. A taxa de desemprego ficou em 9,8% no trimestre de março, abril e maio deste ano. Uma queda de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 4,9 pontos percentuais frente ao mesmo período de 2021. Hoje, o número de desempregados chega a 10,6 milhões, uma redução de 11,5% em relação ao trimestre anterior, ou seja, 1,4 milhão de pessoas desocupadas a menos no país. Na comparação anual, a queda foi de 30,2%, menos 4,6 milhões desocupados. Segundo o IBGE, esta foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em maio desde 2015, quando o indicador registrou 8,3%. Ainda de acordo com o IBGE, o número de pessoas ocupadas atingiu a marca recorde de 97,5 milhões, o maior da série histórica iniciada em 2012, uma alta de 2,4% em relação ao trimestre anterior, e de 10,6% na comparação com o mesmo período de 2021. Sinal de que a economia está se acelerando e recuperando os empregos que foram perdidos durante a pandemia. Na verdade, a gente já está num patamar de emprego melhor do que estávamos no início da pandemia. A Evely, que tem 18 anos, foi contratada há dois meses como operadora de caixa. Ela se diz aliviada por conseguir um trabalho com carteira assinada. Estou cheia de dívidas, não sei o que eu vou fazer, trabalhar para pagar, né? Mas é sempre bom ter o dinheiro da gente, comprar as coisas da gente, muito bom.